e aí pessoal tudo bem estou aqui com mais essa vídeo aula para tentar resolver esse problema chato aqui que está acontecendo que acontece na verdade em alguns computadores está aparecendo isso aqui na hora que você vai inicializar o computador esse problema acontece por alguns motivos às vezes é só configuração mesmo você vai lá na bios como eu vou fazer aqui rapidinho vou sair igual você faz no dos e aí algumas vezes você basta você vir aqui é na configuração idéia e habilitar isso aqui como vocês podem ver a parte sata não está aparecendo com o hd não está presente no computador porque não está reconhecendo hd é por isso que dá esse erro às vezes você apenas mudando aqui é habilitando aqui ou então mudando as configurações de csm aqui você está aqui ó uefi ou aqui uefi basta você botar em legacy que dá certo aí você faz isso coloca tudo em legacy e depois basta salvar mas se caso não der certo eu vou dar a dica que vai simplesmente funcionar de qualquer forma isso você pode ter certeza que foi que aconteceu aqui no meu caso no meu caso aqui estava nesse problema como eu vou sair aqui novamente você vai ver que vai continuar com esse mesmo erro você vê a placa mãe aí mas a maioria isso pode acontecer com qualquer outra placa aí você pode ver aqui ó continua o mesmo erro então o que foi que eu fiz aqui nesse meu caso aqui pessoal vou mostrar aqui no computador como vocês podem ver como vocês podem ver aqui ó eu tenho duas fontes aqui e era exatamente isso que estava acontecendo como vocês podem ver aqui o problema estava na fonte ou seja a minha fonte principal não estava alimentando hd aí eu peguei outra fonte e eu vou fazer o teste aqui vocês vão ver eu vou ligar aqui o hd liguei o hd eu já fiz os testes todos os testes possíveis vou sair novamente aqui você pode não tem problema de ligar com é de conectar com ele ligado porque esse aqui é o sistema sata aí não tem problema não aí você basta você sair novamente aqui estou fazendo isso sem corte algum para vocês verem que o problema era a fonte simplesmente a fonte que não estava alimentando é o hd pronto inicializou o computador problema resolvido se você tiver com esse problema aí e conseguiu resolver apenas com a fonte deixe o comentário então se você resolver o problema fazendo as alterações lá na bios também deixe o comentário bem pessoal essa aqui foi minha dica espero que vocês que estejam com esse problema aqui para mim deu muita dor de cabeça né eu tive muita dor de cabeça com esse problema espero que tenha resolvido e eu vou ficando por aqui e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau